Eu me dou por inteiro pra te ter por completo Minha vida como sacrifício vivo Eu me dou por inteiro pra te ter por completo Minha vida como sacrifício vivo De todo coração, toda alma Com toda força te amo, te amo, te amo, Deus De todo coração, toda alma Com toda força te amo, te amo, te amo, Deus Aleluia, Senhor Abre a sua Bíblia comigo, querido Vamos passear um pouco Segundo Samuel, não, primeiro Samuel Capítulo 3 Aleluia Sempre que Deus te chamar, você não vai estar pronto praquilo E você sabe que foi Deus que te chamou, por quê? Porque você não vai estar pronto Só Deus acredita em algo que não está pronto Porque Deus celebra a semente, Ele não celebra o fruto Deus celebra a sua vida antes que você dê resultados Por isso que Ele não te recebe pelos resultados Deus não te aceita pelos resultados Na realidade, você está aqui porque não deu resultado em outro lugar E essa é uma beleza do corpo Porque ninguém que está aqui foi aceito por resultados Não são os resultados que te aprovam Amém, irmãos Primeiro Samuel, capítulo 3 Diz assim O menino Samuel Servia o Senhor perante Eli Naqueles dias Naqueles dias A palavra do Senhor era muito rara E as visões não eram frequentes Certo dia Estando Eli deitado no seu lugar de costume Os seus olhos já começavam a escurecer-se De modo que não podia ver E tendo-se deitado também Samuel No templo do Senhor Em que estava a arca Antes que a lâmpada de Deus se apagasse O Senhor chamou Samuel, Samuel E Ele respondeu Eis-me aqui E correu a Eli E Ele disse Eis-me aqui Pois me chamaste Mas Ele disse Não te chamei Torna a deitar-te E assim Ele foi e se deitou E tornou o Senhor a chamar Samuel E Samuel se levantou E foi a Eli E disse Eis-me aqui Pois me chamaste Mas Ele disse Não te chamei meu filho Torna a deitar-te Ora Samuel ainda não conhecia o Senhor E ainda não lhe tinha sido manifesta A palavra do Senhor O Senhor tornou a chamar a Samuel Pela terceira vez E Samuel se levantou E foi a Eli E entendeu Eli Que era o Senhor Que chamava o menino Pelo que Eli disse a Samuel Vai Deita-te E se Ele te chamar Dirás Fala Senhor Que o teu servo ouve Então Samuel foi E deitou-se no seu lugar Veio o Senhor ali E esteve Chamando Como das outras vezes Samuel Samuel E ele respondeu E ele respondeu Fala Pois Porque o teu servo ouve E disse o Senhor Samuel Vê Vou fazer uma coisa em Israel A qual todo o que ouvir Lhe tiram ambos os ouvidos Está decretado Deus vai Fazer Ele só precisa de alguém que ouça O que ele vai fazer Deus precisa Alguém parado Para ouvir o Senhor Me dá de atenção Me dá de presente A sua atenção Nessa noite Porque Nessa noite Você pode sair daqui Decidido Com aquilo que Deus Já tem falado para você Aleluia Porque Deus decide no céu E depois Ele manifesta na terra Deus falou para Samuel Deus já tinha falado para Samuel Que tinha rejeitado Saul E já tinha levantado outro homem Mas Deus ainda não havia falado para Davi Ele não havia falado para Samuel Ele não havia falado para Saul Mas Ele já tinha decidido Então Deus decide primeiro Depois Ele manifesta o que Ele vai fazer Amém? Então nós precisamos estar abertos Porque a Bíblia diz em Isaías 46, 10 Que Ele faz o fim desde o começo Deus não vem improvisando Irmãos Deus não improvisa Quando você nasceu Deus olhou você no berço E disse Oh, nasceu o João E agora? O que fazer com ele? Não, vou fazer isso Se não der certo Eu faço aquilo Não, cara Deus não improvisa Ele tem tudo reunido E organizado Extremamente organizado Deus não é um Deus Que vai improvisando Agora eu preciso aprender uma coisa Que as coisas permitidas por Deus É uma coisa As coisas planejadas por Deus É outra coisa Nem tudo que Deus permite Ele planejou Ele permite por causa do livre-arbítrio Ele planejou uma coisa Mas não me obrigou a viver Ele planejou Mas não me obrigou a viver Por quê? Porque Ele me deu Uma coisa chamada livre-arbítrio Deus planejou Isaac Mas não deixou de abençoar Ismael Mas Ismael Não era o planejamento de Deus Mas foi a permissão de Deus Deus abençoou Ou não abençoou Ismael Então o que é que eu aprendo? Que a benção de Deus Não é sinal de propósito É sinal de misericórdia Que nem sempre que Deus está me abençoando Ele está concordando Com o que eu estou fazendo Obrigado pelo seu amém Tão empolgante A benção de Deus É sinal da misericórdia de Deus Não do propósito de Deus Porque se você anda no propósito de Deus Deus não precisa te abençoar Você anda com Ele Amém? E como dizia minha amiga Cassiane Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Não é assim? É assim Se você anda com Deus Deus não precisa te abençoar Você está com Deus Deus precisa te abençoar Quando você saiu do propósito de Deus Então a maioria das pessoas Que vão para a igreja Para Deus abençoar Estão fora do propósito Quando você anda no propósito Você não vai em lugar nenhum Para ser abençoado É a benção que vai correndo Atrás de você Aleluia Quando você anda no propósito As bênçãos virão sobre ti E te alcançarão E elas vão ter que se esforçar muito Para alcançar você Você não vai mais em nenhum lugar Para ser abençoado Pegou? Então eu tenho que entender O que é permitido E o que é Planejado por Deus Nem tudo o que é permitido Deus planejou A Bíblia diz No Salmo 139 Verso 16 Que no seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias Existisse Deus fez uma biografia minha E eu não tinha nem nascido Irmão Para mim Esse é o livro da vida Por isso que quando eu entrego A minha vida para Cristo Então eu entro no propósito Que já existia Pegou? Deus planejou Se eu perguntasse para você O que é mais espiritual É ser pastor ou ser empresário O que você me diria? Aí você vai dizer Não, é pastor E a empresa Quem é empresário aqui? Essa empresa Quem é que te deu? Tudo que Deus dá É espiritual Irmão Irmão Tem empresário Que foi Deus Que deu a empresa E tem pastor Que não foi Deus Que deu a igreja Você está entendendo? Você vai chegar na eternidade E Deus vai pegar o livro da vida Não vai? Você acha que vai? Vai ser assim? A senha é do número 24 25 É isso Assenta aí Onde é que você é? De Itajaí Aí o senhor vai abrir o livro da vida Aí você vai chegar lá E vai dizer Ó Deus Aqui ó 20 igrejas que eu abri para o senhor O senhor vai ver o livro da vida E vai dizer Não, mas aqui não está escrito Que você teria 20 igrejas Aqui está escrito Que você seria um grande empresário E investiria 20 milhões por mês Na minha obra Mas senhor Eu fiz a tua obra Não meu filho Você fez a sua obra Não foi a minha obra Mas senhor Em teu nome Em teu nome Eu curei Em teu nome Ele vai dizer Você praticou Você praticou Iniquidade Agora eu pergunto É iniquidade curar enfermo? É iniquidade expulsar demônio? Como é que um cara faz isso para Deus E Deus tem a coragem de olhar para ele E dizer Você praticou a iniquidade Porque para Deus querido Não importa o que você faz Mas por que você faz? Você pode estar curando enfermo Só para encher suas cadeiras Só para encher seu ministério Você pode estar usando a necessidade dos outros Para se dar bem na vida Motivações corretas Nós precisamos entender o que é Fazer a vontade perfeita de Deus Porque a vontade de Deus também é perfeita Não vos conformeis com este século Mas transformai pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja A boa, agradável e perfeita Vontade de Deus A vontade de Deus também tem processos Boa, agradável e perfeita Tem gente que quer ficar na boa vontade a vida inteira Como é que eu sei que eu estou na boa vontade? Porque na boa vontade você também pode ter vontade De ter vontade Na boa vontade de Deus Jesus tinha 12 anos E com 12 anos Jesus estava dando um show de teologia Lá no templo Para os epicureus Para os sacerdotes Isso é na boa vontade de Deus Você está expondo O seu propósito Meu propósito é cuidar das coisas do meu pai Com 30 anos Jesus estava fazendo a agradável vontade de Deus Por onde ele passava A multidões o seguiam Mas com 33 anos Jesus estava cumprindo a perfeita vontade de Deus Ele estava na cruz Ele estava na cruz Morrendo por você E foi com essa vontade que ele disse Pai, afasta de mim essa vontade Mas contudo seja feita a tua vontade Não é fácil fazer a perfeita vontade de Deus Nessa noite eu não estou propondo para você Largar o que é bom Eu estou propondo para você Largar o que é bom E pegar o que é perfeito Aleluia Levante sua mão e diga Deus eu quero o que é perfeito Eu não quero o que é bom Eu quero o que é perfeito Irmão, a ave do conhecimento Ela era do bem e do mal Ninguém quer o Todo mundo só quer o bem Ninguém quer o mal que está no bem Ninguém quer comer da árvore da vida Quer comer a sua parte boa Não, querido, viver a perfeita vontade de Deus Comer da árvore do conhecimento Do bem e do mal Saiba que se você comer do bem, vai ter mal também Por isso, coma da árvore da vida Amém Nós somos alimentados Mas agora essa árvore da vida, ela está no meio do paraíso de Deus Por isso nós temos que criar esse ambiente de glória Aleluia Louvado seja Deus Então eu não posso, Deus escreveu no seu livro sobre mim Mas Senhor, vou chegar lá na eternidade Senhor, está aqui Eu abri essa empresa, Senhor Senhor, o Senhor viu o quanto eu investia por mês Eu era dizimista, tudimista, pessimista Eu era O Senhor viu o quanto que eu fiz O Senhor vai dizer Mas aqui no livro diz que você ia ser missionário no Iraque Eu estou vendo aqui Você ia ser missionário Mas eu abri uma empresa e investi Não, meu filho, você fez a sua obra Não foi a minha Mas o Senhor me deu o livre-arbítrio Aí é que está Eu acho que Deus quer o livre-arbítrio de volta Deixa eu falar Na minha imaginação santificada Eu acho que Ele está querendo me pegar de volta Por isso que Ele disse Se você perder a sua vida Por amor de mim Você é digno de mim Sabe o que Ele está dizendo? Se você viver a minha vida Você não vai precisar de livre-arbítrio Eu já tenho tudo planejado Você não vai decidir mais Eu vou decidir para você, meu garotinho Você não vai mais Passar a noite em claro para tomar decisão Eu vou decidir Vai dormir E deixa que eu decido para você Porque se o Senhor não edificar a casa E vão trabalhos que edificam Vai dormir, irmão Vai dormir Sabe por que Deus dá os seus Enquanto dormem? Porque quando você dorme Sua carne dorme Seus órgãos dormem Sua alma dorme Mas seu espírito nunca dorme E o que Deus quer dar Ele quer dar direto no espírito Por isso que Ele tem que esperar você dormir Para parar de falar besteira Para parar de pensar besteira E para parar de achar que sabe mais do que Ele Então Ele diz Vou esperar esse cara dormir Vou começar a colocar umas coisas no espírito dEle Aí quando você acorda de manhã Você diz Pô, cara, estou com vontade de fazer isso Foi Deus que colocou essa vontade ali Foi Ele que colocou ali Você acorda cheio de vontade Você pensa que descobriu as Américas Não, agora vai dar Agora Deus falou comigo Ele falou no seu espírito Ele esperou todo mundo acalmar Quando você vai dormir É que acalma tudo Ele vai lá no seu espírito E planta uma semente Por isso que daí você vai começar a adorar em espírito Porque quando você adora em espírito Você está adorando na vontade que Deus colocou em você Presença gloriosa Que me faz tão bem Tua glória Inunda meu ser Vai dormir Vai dormir, irmão Vai dormir Para de atrapalhar Deus Deixa Ele falar com você Vai dormir Ele quer falar contigo Vai dormir Oração Oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer Não é para você dar conselho para Deus Como se Ele não soubesse Oração não é para falar com Deus É para conversar com Deus É muito chato você estar em um lugar que só uma pessoa fala Oração é para você interagir com Deus Nesse tempo eu acredito que Ele não Parece que eu até estou sendo antibíblico Mas não estou Deus sabe que eu estou falando aqui Por Ele Aprenda a ouvir o silêncio de Deus Não vai falar muita coisa para Deus esses dias Esses dias agora é só para curtir Ele Cheirar Ele Irmão, acontece cada coisa que é doideira Você vai ver assim Os sinaizinhos de Deus Você está andando na rua Os sinais de Deus vão acontecendo ao seu redor Aleluia Irmãos Você precisa tomar esse reino Depois que você toma o reino Ninguém mais toma ele de você Depois que você toma esse reino Ninguém mais toma ele de você Porque esse reino toma você por inteiro Você não consegue mais servir a Deus pela metade Você não consegue mais servir partículas de Deus Você não consegue mais andar em níveis baixos E o melhor Você fica humilde Você começa a servir as pessoas menos favorecidas Irmão, você precisa Nós precisamos entender Níveis e dimensões São coisas diferentes Eu moro num apartamento Eu moro no décimo andar Irmãos Quem mora no primeiro andar Mora na mesma dimensão que eu Mas não mora no mesmo nível Eu vejo coisas do décimo andar Que ele não consegue vê-la do primeiro É isso que Deus quer mostrar para a gente Nessa noite Embora nós possamos estar na mesma igreja Mas nós precisamos crescer no nível Nós precisamos começar a ver E não adianta só ver Eu preciso dar uma resposta Para aquilo que eu estou vendo Eu preciso Porque Deus não responde perguntas Deus responde respostas Não adianta você ficar perguntando Você tem que dar respostas para Deus Irmão, por que que Deus falou Por que que você acha que Deus falou Com Samuel Samuel foi a geração que ouviu a Deus Mas ele foi fruto de uma geração que Deus ouviu Samuel só falou Só ouviu a Deus Porque Deus ouviu Ana Ana não podia ter filhos E se tem uma coisa que me encanta Nesse texto de 1 Samuel capítulo 1, 2 e 3 É a vida de Eucana O marido de Ana Não, esse cara ele é maravilhoso Ele me ensina princípios sobrenaturais Por que? Eucana tinha duas esposas Ana e Penina A Penina gerava filhos Ele dava uma porção para ela Na hora do sacrifício Ana Que não gerava Ele dava duas Sabe o que eu aprendo com o Eucana? O cara investia naquilo que ainda não tinha dado resultado Irmão, nós precisamos de pais e mães espirituais assim no nosso meio Que investam em pessoas que ainda não deram frutos Que aprendam a celebrar as pessoas na semente E não nos frutos Hoje irmão, todo mundo quer que eu vou pregar Mas eu tenho pessoas que iam lá na boca de droga me buscar Quando eu estava drogado Pessoas que viram em mim coisas que nem eu vi Nem eu sabia que poderia ver Nós precisamos aprender a celebrar as pessoas que celebram as sementes Deus está precisando de homens que celebram Esse menino que eu citei aqui, o Felipe Ele está há oito anos comigo no ministério Eu já fiz algumas reuniões para mandar o Felipe embora do ministério E ele sabe disso Eu falo isso publicamente Porque nós não temos nada para esconder Nós levamos a roupa suja Na janela aberta Para todo mundo ver que a nossa casa também tem poeira Para ninguém pensar da gente uma coisa que a gente não é Não é pecado ser homem Pecado é tentar ser Deus diante dos homens Deus não pediu para você ser Deus Eu pediu ser tu homem Eu sou homem Tem gente que pensa que pastor não vai no banheiro Nós somos homens E vamos nos comportar como homens Eu também tenho dores Eu também tenho ciúmes Eu também tenho filhos Eu também me zango quando a minha comida demora no restaurante Quando o cara me fecha no trânsito Eu também fico Mas hoje eu estou mais maduro Antes eu ia atrás Agora eu não vou mais Eu já venci Eu não vou mais Atrás Não Não deixe as pessoas pensar Que você anda num nível Que você não anda Então as pessoas ficam olhando para você no altar E elas ficam pensando Cara eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar Que o Luiz Hermine está Cara você vai sim Se você suportar o peso A pressão A perseguição Se você suportar as trevas Se você suportar as tentações Você pode sim Pode se tornar muito melhor do que eu Não crie um negócio Não Não toca em mim Que eu estou cheio Não irmãos Nós somos homens Parei meu disco voador aqui atrás E vim pregar para vocês Eu vim do céu agora Não Eu vim de casa agora Tomei um analgésico Antes de subir aqui para pregar E não tenho vergonha de falar Porque eu estava com dor de cabeça De ter dormido pouco Eu vou chegar aqui agora não Como super homem Não Eu também tomo Ibuprofeno Dorflex Cibalena Quem lembra da cibalena? Meu Deus É cibalena Quem já tomou leite de magnésio? Meu Deus Uma vez me deu umas aftas Deixa eu parar aqui um pouquinho E aí o irmão me receitou E disse Passou tomar leite de magnésio Mas ele não me falou a quantidade Que era para tomar Eu abri a garrafinha azul E duguluk, duguluk, duguluk E eu estou sentado em casa Fazendo um esboço Eu só senti bater no fundo Eu digo Mas nem avisa gente Depois de três horas Sentado no vaso sanitário Aí você vê o homem de Deus Você tem que segurar a língua Assim Para ela não ir junto Aí você fica vendo Quanto que você é espiritual Dá uma diarreia bem boa Aí para você ver O que você é Você não é nada meu filho Você só é alguma coisa Porque Deus resolveu Entrar na sua vida E mudar a sua história E fazer de você O homem de Deus Mas dá uma diarreia bem boa Aí para você ver Sabe aqueles pintinhos de granja Tem uma doença Que dá no pintinho de granja Que chama pivida Eles ficam assim Eu fiquei doidinho em casa Então eu liguei para o irmão Irmão você falou Você tomou uma colher Eu disse Eu tomei o vinho de todos Você é doido É uma colher pastor Eu digo Ah Mas já deu uma limpeza geral Foi geral Limpou geral Aí você fica pensando Não o homem de Deus Agora com vocês O homem Chega desse glamour irmãos Chega desse glamour O que fosse te ver no deserto Fosse te ver Um homem ricamente vestido Não Os homens ricamente vestidos Estão em palácios Fosse te ver Um caniço agitado pelo vento Fosse te ver o que O que você foi ver Não irmãos Nós temos que voltar Se nós vamos começar Um avivamento E nós queremos isso Eu quero isso Para a nossa nação Nós temos que começar por nós Os pregadores Os ministros Os crentes Deus quer falar Com a geração Que Ele vai fazer Olha eu vou fazer Uma coisa no Brasil Que os ouvidos Vão tinir Se prepare Agora Ele está esperando Alguém que vai dormir Para que Ele possa falar Você está muito ativista Você está com muita coisa Muito ativismo Para tudo Vai descansar Vai dormir Adão você quer uma esposa Quero Vai dormir Não mas eu preciso casar Pastor porque Irmão você não casa Para se completar Querido Você tem que ser completo Em Deus Aí você pode casar Uma das traduções Da palavra solteiro É sou inteiro Só uma pessoa inteira Deve entrar em um casamento Você tem que casar Porque você é inteiro Em Deus Amém Você tem que casar Porque você é inteiro Eu digo para as meninas Lá da igreja Procure um homem de Deus Para casar Porque um homem Que cuida das coisas de Deus Bem cuidadinha Ama Jesus Ele vai cuidar bem de você Cuida Mas se ele está Dois meses desempregado Faz uma campanha Para ele arrumar um emprego Se ele está seis meses Aumenta Faz 21 dias de jejum Se ele está Cinco anos desempregado Sai daí Que você vai passar fome Filha Deus não tem negócio Com desocupado O descanso Procede o trabalho Irmão vai dormir Porque Deus quer falar Eucana é um cara Que me encanta Porque Eucana Ele investia em Ana Sem ela gerar filhas Samuel era fruto De uma geração Que Deus ouviu Por isso ele se tornou Uma geração Que ouviu a Deus Se Deus nos ouvir agora Nós vamos gerar Uma geração Que vai ouvir a Deus Agora O que que Ana fez Para ter filho Se eu quero gerar Para Deus Eu preciso Pelo menos entender Algumas coisas Irmãos Se eu quero gerar Ana era estéreo E você percebe Uma coisa Todas as mulheres Estéreos da Bíblia Que geraram filhos Geraram filhos ilustres Porque elas não Geravam segundo Um coabitário Elas não geravam Segundo um ato sexual Elas geravam Por causa de uma palavra Deus liberava Uma palavra antes Elas caminhavam Debaixo de uma palavra Aleluia Toda mulher estéreo Da Bíblia Que não teve filhos Quando ela teve Foi ilustre Amém Todas as mulheres Do Velho Testamento Agora quando Jesus Nasceu Deus não procurou Uma estéreo Ele procurou Uma pura Essa geração A geração Dos filhos de Deus Eles são puros Por que que Deus Quer usar os puros Porque os puros Não sabem fazer Quando ele falou Para Maria Eu vou te dar um filho Ela disse Como Eu nunca estive Com homem nenhum Você tem que entender O puro Que o que você vai gerar Não vem de estar com o homem Vem de estar com Deus O puro não gera Porque está com o homem Ele gera Porque está com Deus Aleluia Aleluia Por que que Deus Vai usar os puros Porque os puros Não sabem fazer Quando Deus Diz vou te dar Ele diz Deus mas eu não sei Deus Então é por isso Que eu vou te dar Deus vai usar Quem não sabe Porque quem sabe Está usando a Deus Essa geração É a geração Que não sabe Irmão É a geração Que Deus vai usar E vai dar a condição A capacidade O recurso Vai dar tudo Esses dias Eu estava com a minha esposa A gente estava lá em casa Deitado E a gente Deitou de lado assim Começou a conversar E de repente A gente começou A chorar Aí ela foi falar E eu fui falar Ela fez assim Na minha boca Ela só falou assim Você está vendo O que Deus está fazendo Com a gente Você já imaginou isso Irmão Eu já fui em 35 nações Pregar o evangelho Eu sou do bairro Invasão Lá de Itajaí A igreja Quando nós abrimos O nome do bairro Era Invasão Hoje tem nome Nino Bittencourt Uma faculdade da cidade Abriu uma faculdade Na frente da igreja O Walmart Abriu um mercado Na rua da igreja A rodoviária da cidade Vem para a rua da igreja E na região que eu estou Não pode ter casa Só empresas E domingo eles fecham Fica todo estacionamento Para mim De graça Todo estacionamento É nobre Deus pensa em tudo Se você quer gerar para Deus Aprenda com Ana Primeiro ela fez um voto Se o Senhor me der Eu Te devolvo Você só vai gerar para Deus Se você devolver O que está gerando Irmão Se o Senhor me der Eu Te devolvo Se o Senhor me der Eu Te devolvo A mulher na Bíblia Representa quem? A igreja Então você pega Ana E faz um paralelo Com Raquel Ana não queria filho Para competir com Penina Ela queria filho Para devolver Para o Senhor Raquel não Raquel em Gênes Capítulo 30 Ela disse assim Para Jacó Jacó me dá filho Senão eu morro Porque eu não suporto mais Ver a minha irmã Tendo filhos E eu não Oh deita aqui Com a minha serva Bila Deite com ela Gera filho nela Para que ela coloque os filhos Sobre o meu regaço Sobre o meu colo Tem gente que está disposta A fazer qualquer coisa Para ter filhos Até se prostituir Sabe o que aconteceu Com Raquel? Ela morreu gerando Porque uma igreja Que quer filho Só para competir com outro Ela morre Enquanto está gerando Nós não somos competidores Nós somos companheiros Ana Raquel morreu A caminho de Belém Faltava poucos quilômetros Para chegar em Belém Ela morre Você não pode querer ter Para competir com alguém Ana disse Se o senhor me der Eu Te devolvo Deus está disposto A te dar tudo Que você estiver disposto A devolver Essa foi a primeira coisa Que Ana fez Um voto A segunda coisa Que ela fez Desespero Ela foi para a frente Do altar E ganhou Parecia Ela foi confundida Como uma embriagada Uma doida Você já foi confundido Como um doido? Não Então você não adorou O suficiente Alguém já confundiu Você com alguém Desequilibrado? Alguém já disse Cara, esse cara É fora da casinha Alguém já falou Alguma coisa assim De você? Não Se não falou Você tem que Desesperar mais Ana se desesperou No altar Desesperada Não saia som Era som Ao ponto De um sacerdote Passar e confundir Ela com uma mulher Embriagada Você já foi confundido Com alguém Embriagado? Hum? Com alguém Borracho? Quando as vezes Eu falo assim Ô irmão Vamos dar uma chapadinha Tem gente Que diz Chapadinha Está amarrado Isso aí é papo De maconheiro É papo De gente Embriagada Mas é assim Que eu me sinto Quando eu estou Cheio da palavra Eu me sinto Doido Eu achei Que eu era doido Quando eu usava droga Não Porque agora Que é uma doidura Porque quando você Usava droga Quando acabava o efeito Você voltava ao normal O meu efeito Não acaba nunca Acaba o culto Aqui Nós vamos comer Alguma coisa Vai pro hotel Aí vai pro hotel Aí apaga a luz Aí fica Deitado Deitado Aí ele fala Lá em tal lugar Ai meu Deus Acenda a luz e escreve Também não Eu tenho que dormir Eu tenho que dormir Eu achei que eu era louco Quando eu usava droga Agora que é uma loucura Geral Aí quando a gente Fala chapado As pessoas dizem Chapado Isso não é bíblico Eu digo Irmão Está na bíblia Você sabia Que está na bíblia Eu vou ler pra você Não precisa ler não Eu vou achar aqui Onde é que está Jesus Me ajuda aqui Seu servo Ajuda teu servo Perdido Cadê aqui O embriagado Senhor Terras de Menefly Sempre dá certo Jeremias 23, 9 Diz assim Quanto aos profetas O meu coração está quebrantado Dentro de mim Todos os meus ossos Estremecem Sou como um homem embriagado E como um homem Vencido do vinho Por causa do Senhor E por causa da palavra Da sua santidade Eu estou chapado Ou não estou? Desespera irmão Essa oraçãozinha De dez minutos Você acha que vai acontecer Alguma coisa? Essa oraçãozinha Esse cultinho De uma hora e meia Você acha que vai? Você acha que vai chegar Em algum lugar? Era a sua oração Deus abençoa minha vida Abençoa minha casa Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Você acha que vai Vai render alguma coisa Isso? O Bertelli Já esteve aqui? Vocês conheceram o Bertelli? Aí aparece o Bertelli Dizendo que conversa Com borboleta Todo mundo diz Ah, o cara está desviado Bertelli chegou lá em Goiás Irmãos Eu estou falando isso para você O Bertelli é um dos melhores amigos Que eu tenho Caminha conosco Há Doze anos Lá na fazenda Do pastor José Rodrigues Da MCM Pastor José não brinca não Ele é meu pastor Ele tem setenta e cinco anos É um homem corretíssimo Chegando na fazenda Do pastor José O menino saiu a porta Para abrir Daí do carro Para abrir a porteira Da fazenda O Bertelli Eu estou vendo Um anjo ali na porteira Não precisa sair não Ele vai abrir a porteira Para nós Daqui a pouco A porteira abre E o menino Está falando do carro Aí passamos com o carro Ele disse Pode entrar Ele vai fechar a porteira Você olha Pelo retrovisor A porteira fecha Ah não Está amarrado Está amarrado o que Você não é crente Você não acredita mais Nessas doideras Você não acredita mais No sobrenatural Por quê? Porque hoje a gente É muito racional A gente perdeu a linha Irmão O sobrenatural Que era para ser comum No nosso meio Agora virou uma coisa Incomum E quando acontece Todo mundo diz É tem que ver Tem que ver mesmo Se é de Deus Claro que é de Deus Se é o incrédulo Vai trabalhar com gente Na rua Para você ver os milagres Vai trabalhar com gente Na rua Recentemente Nós estávamos Num restaurante Eu, o pastor E o Neu Gruber E o pastor Evaldo Com ele Meu amigo Com as esposas A gente estava comendo O garçom vinha Trazer a comida Quando ele botava a comida Eu pegava no braço dele E dizia Jesus te ama querido Ele dizia Valeu pastor Valeu Ele trazia a bebida Obrigado querido Senhor te abençoe De repente nós começamos A falar sobre a glória de Deus Veio uma unção na mesa Irmão Nós começamos a chorar Ali baixinho Entre nós Daqui a pouco O restaurante O garçom veio Só escutei aquilo Ele jogou a bandeja No chão Eu sou um pecador E se jogou no chão E disse Ora por mim Pastor Aí todo mundo Do restaurante Começou a olhar Eu disse Calma gente Fique tranquilo Esse menino Ele estava recebendo A glória de Deus Aí as cozinheiras Abriam a porta Botaram a cabeça Para fora da cozinha Vem cá Vocês também Virou uma doideira Naquele restaurante Aí a gente diz Não tem que ter Tem que manter Tem que manter a reputação Irmão crente Não tem reputação Ele tem integridade Se você anda por aí Tentando defender E guardar sua reputação Para para ouvir a Deus Deus está procurando alguém Ele quer falar com alguém Aleluia Outro dia nós estávamos Vindo do Rio de Janeiro E a minha esposa para casa No avião Três bancos Ela sentou no meio No corredor E veio uma mulher E sentou E ela não A mulher já estava Na conexão Pegamos o voo No Rio Ela vinha do Nordeste Quando nós sentamos E eu comecei A mulher começou Ela olhou para mim Minha esposa Está quente Está quente aqui Não está Eu disse Está Está demais Daqui a pouco A mulher começou A chorar E começou a contar A vida dela Ninguém perguntou Nada para ela As pessoas Eu digo Então repita comigo Senhor Jesus Eu te recebo No meu coração Ela mantém o contato Com a gente Por dois anos Irmãos Ela telefonava Para minha esposa Mandava e-mail Para a gente Diga Eu estou firme Com o Senhor O mundo está Com fome Irmão Uma ardente expectativa Da criação Que aguarda A manifestação Dos filhos de Deus Chocará Chocará Lá bará Deus te colocou Lá no meio Por causa disso Amém Para manifestar Sua glória Tem sonhos Aqui guardados Eu vejo sonhos Nessa casa Guardados Que ainda não Se manifestaram Amém Deus está Preparando vocês Amadurecendo vocês Amém Mas nenhuma Palavra Que Ele falou Vai cair por terra Amém Louvado seja Deus Hoje vocês ainda Fazem o que querem Mas vai chegar um dia Que vocês vão viver Só para mim Eu vou cuidar de vocês Eu vou sustentá-los Eu não vou deixar Faltar nada Para vocês Alguém levante a mão E solta o leão Que está aí dentro Solta Libera um sã Sobre esse ambiente Libera um sã Sobre esse lugar Libera Libera Venha Eu quero ter Espírito Enche o meu ser As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero Derramar Diante Receba essa graça Aleluia Tome seu lugar O voo foi cancelado Senta aí Santo Espírito És bem-vindo Nesse lugar 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 O onipotente Deus De graça e amor És bem-vindo Nesse lugar Por que você segura ele? Não adianta segurar Só botar pra fora Não segura Não segura Bota pra fora Libera Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Nesse lugar Santo Espírito És bem-vindo Nesse lugar O onipotente Deus De graça e amor De graça e amor És bem-vindo Nesse lugar De graça e amor És bem-vindo O onipotente Deus E amor E amor E amor Fiu 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 Amém. Mãe, escute. Mãe, escute. Deus permitiu que o seu filho fosse para a cadeia, para guardar ele com vida lá. Descansa. Deus está preparando ele e vai te dar muitas alegrias. Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir isso. Para dizer para você, mãe, descanse. Seu menino está comigo. Eu vou cuidar dele, eu vou guardar ele, eu vou proteger ele. Chá! 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 Você vai para casa carregado. Não é porque eu estou aqui. É porque vocês buscaram a Deus com fome nesse ambiente. E Ele gosta de estar quando o lugar é preparado para Ele. Não para pregadores, mas é preparado para Ele. Ele gosta de estar quando o lugar é preparado para Ele. Para com esse teclado. Sabe que não é da música que Deus gosta, é de você, né? Depois que eu descobri que não é da música que Deus gosta, até eu canto. Num ambiente como esse, você pode até cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Porque não é mais a música, irmãos. É Deus que está aqui, Ele toca você. Receba a glória de Deus. Receba essa glória. Receba esse fogo. Aleluia! Aleluia! Eu também nesse lugar. Salve e potente em Deus. De graça em amor. Eu profetizo o ministério da palavra sobre você. A unção da Bíblia vai correr dentro das suas veias. A unção da palavra vai correr dentro dos seus poros. Tudo que você vê na Bíblia, você vai ver reino. Você está se preparando para ser alguém no mundo. Você está se preparando para vencer no mundo. Mas Deus vai te preparar para vencer o mundo. Levanta sua mão. Receba a glória de Deus. Receba fogo no seu espírito. Receba fogo na sua vida, no seu espírito. Eu vejo um menino que Deus está cuidando dele para você. É um menino que Deus está cuidando dele para você. Não se preocupe. Está comigo guardado. Oh, aleluia! Que unção é essa, irmãos? Que coisa gostosa! O evangelho que nós sonhamos existe. A glória que nós sonhamos existe. Amém! Existe! Levanta sua mão e chame um pouco mais. Santo Espírito, és bem-vindo nesse lugar. Santo Espírito, és bem-vindo nesse lugar. Em poder de Deus, de graça e de amor, és bem-vindo nesse lugar. Amém! Senta aí, eu vou terminar. Você quer gerar uma geração que ouve a voz do Senhor? Então, Deus precisa ouvir você. Samuel foi a geração que Deus ouviu, mas ele era fruto. Samuel foi uma geração que ouviu a Deus, mas ele era fruto de uma geração que Deus ouviu. Faça os caminhos de Ana, irmãos. Primeiro, ela fez um voto, o que o Senhor dera a mim, eu te devolvo. Segundo, ela se desesperou no altar. Terceiro, ela não saiu dali sem uma palavra profética. Mesmo que aquele homem estava desviado, mas ele liberou para ela uma palavra. Ele disse, vai e seja feito conforme está no seu coração. Mas ainda faltava uma coisa. A Bíblia diz que naquele momento que ela ouviu Eli, ela enxugou suas lágrimas. mudou o semblante. Ela ainda não tinha filho, mas ela sabia que ela já tinha uma palavra. Ela não mudou o semblante quando Samuel nasceu. Ela mudou o semblante quando recebeu a palavra. Você não precisa ver. Você precisa acreditar no que Deus te disse. Quando Deus falou para mim que eu ia ser um pregador. Sabe o que eu fiz? Eu preguei uma Bíblia e me tranquei em um quarto. E por três meses eu li ela inteira. Em cinco meses eu li ela duas vezes. Eu fiquei doido. Depois de cinco meses eu tinha que ir para as ruas. Eu tinha que falar de Jesus. Eu entrava dentro do ônibus. E gritava assim. Todo mundo olhava e dizia. Jesus ama vocês. E saía. Eu falava em praças. Eu bati na frente das casas. Que nem as testemunhas de Jeová fazem. E eu dizia. Eu posso falar de Jesus para você. Deus tem um plano na sua vida. Eu estava cheio. E eu acho que eu nunca mais esvaziei. Quando você ouve uma palavra. Você não precisa ter nas suas mãos o que Deus falou. Quando Deus disse. Luiz você vai ser um pregador. Pronto irmãos. Eu acreditei. Eu sei que eu não tenho capacidade para fazer o que eu estou fazendo. Eu sei que eu não tenho estudo para fazer o que eu estou fazendo. Eu sei que eu não tenho condição financeira para fazer o que eu estou fazendo. Mas eu não tenho que fazer o que eu sei. Eu tenho que fazer o que Deus falou que eu faria. Eu tenho que andar de acordo com a sua palavra. Não mais com a minha sabedoria. Ou com a minha capacidade. Alguém me disse esses dias. Pastor. O senhor acha que eu tenho ministério. Eu disse. Você sabe o que é um ministério querido. Ele disse. Ministério é pregar. Cantar. Não é isso. Eu digo. Não querido. Ele disse. O que é ministério pastor. Eu disse. Deixa eu definir ministério para você. Ministério é uma chamada incrível. Dado a uma pessoa inadequada. Para fazer algo impossível. Por um tempo indeterminado. E sem os recursos suficientes. Isso é ministério. Eu não me fico me olhando. Isso é ministério. É. Você quer um. Ministério é uma chamada incrível. Dado a alguém inadequado. Para fazer algo impossível. Por um tempo indeterminado. E sem os recursos suficientes. Mas no final dá tudo certo. Faça o que Ana fez. Ela fez um voto. Ela se desesperou no altar. Ela ficou debaixo. Quando Eli falou. Disse. Vai. E seja feito. O segundo está no seu coração. Na hora. Ela levantou. Enxugou as lágrimas. E a Bíblia diz que ela mudou. O semblante. Ela não andou mais com um cara de coitadinha. Não tem um filho. Não. Ela mudou o semblante. Por que você acha que Deus mudou o nome de Abraão. Para Abraão. Antes dele ter filho. Abraão é pai de altura. Abraão é pai de uma multidão. Porque as pessoas quando passavam por ele. Diziam. Pai de Senhor. Pai de uma multidão. E ele não tinha filhos. Pai de Senhor. Pai de uma multidão. Pai de Senhor. As pessoas cumprimentavam Abraão de longe. Pai de Senhor. Pai de uma multidão. E ele não tinha filhos. Você tem que andar na configuração do céu querido. O problema é que Deus dá as coisas para a gente. E a gente quer aprender com a terra. A cuidar das coisas de Deus. A mulher de Manoá. A mãe de Sansão. Em Juízes capítulo 13. Obrigado Senhor. Juízes capítulo 13. Você é muito legal. Está bom aqui hoje. Não dá? Juízes capítulo 13. Vocês ficam olhando para mim com essa cara. A esposa de Manoá foi visitada pelo céu. Um anjo falou para ela. Tu vais ter um filho mulher. E teu filho será um libertador. Será nazireu de Deus. Ela era estéreo. Ela correu para Manoá e disse. Manoá. Um anjo falou comigo. Um homem foi enviado e falou comigo. E disse que eu vou ter um filho. Manoá disse. Ok. Se ele aparecer de novo. Você diz que me chama. Que eu preciso falar com ele. Quando o anjo apareceu. Ela foi chamar Manoá. Manoá olhou para o anjo. E disse. Se é verdade que você falou com minha esposa. Que nós vamos ter um filho. Ele disse. Aí Manoá solta uma pérola. Ele disse. Quando o menino nascer. Como que a gente cuida do menino. Porque se é o céu que está me dando. O céu que tem que me ensinar. Eu não posso aprender com as coisas da terra. A cuidar das coisas do céu. Se ele é nazireu de Deus. Se é Deus que está me dando. É Deus que vai me ensinar a conduzir. Não adianta você fazer curso de administração de empresa. Para dirigir igreja. Porque a igreja você não dirige com a cabeça. Porque cabeça ela já tem uma. Você dirige com o coração. Você dirige com sofrimento. Com tristeza. Com angústia. Com alegria. Não é com administração. A administração é Deus quem dá irmão. Ele é o cabeça. As reuniões do céu. As não são administrativas. As são de adoração. É assim que se conduz a obra. Abra comigo Isaia. Salmo 68. Obrigado Senhor. Te amo. Salmo 68. Abra comigo o que está escrito em Salmo 68. Meu Deus. O Senhor atrapalhou toda a minha mensagem hoje. O Senhor chega. Não avisa nada. Vai tomando o seu lugar. Tira a gente do púlpito. Escrevi a tarde inteira. O Senhor nem presta atenção nisso. Atrapalha tudo. Aí as pessoas ficam pensando que a gente não sabe pregar. Olha aqui. Salmo 68. Verso 24. Ó Deus. Viu-se a tua procissão. A procissão do meu Deus. O meu reino. O santuário. Os cantores vão na frente. Os tocadores de instrumentos atrás. E entre eles vão as virgens tocando a dufe. Sabe como é que se conduz a igreja? É com a adoradora à frente. E com a adoração atrás. E as donzelas vão no meio. A igreja vai no meio disso. A igreja tem que ser conduzida pela adoração. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar uma heresia santa aqui. A adoração. Ela é mais eficaz do que a oração. Porque na oração você pede. Na adoração. Você dá. E coisa maior é dar. Do que receber. Faça reuniões de adoração. E você não vai mais precisar pedir nada. Quando Eli falou. Ana. Você vai ter um filho. Sabe o que aconteceu? Ele disse. Vai. Seja feito segundo a tua palavra. Segundo a palavra de Deus na tua vida. Na hora ela enxugou o semblante. Só que não pode acabar aqui. A Bíblia diz que ela foi para Siló. Se deitou com seu marido. E concebeu. Porque você pode ter voto. Você pode se desesperar aqui no altar. Você pode estar debaixo de palavra profética. Mas se você não tem intimidade com o noivo. Você não vai gerar filhos. Quando a minha esposa estava grávida do Samuel. O Senhor falou para mim. Filmar o parto dela. A Irací fez uma cesariana. E eu fui filmar o parto. É a coisa mais extraordinária. Que você pode ver na sua vida. Quando você não desmaia na metade. É louco demais irmão. Eu estou lá. Peguei a maquininha. Me segurei assim na mesa. Me segurei na parede. E as mulheres elas são maravilhosas. Porque. A Irací deitada. Cheia de gente ao redor dela. Abrindo ela no meio. E ela olhava para o enfermeiro. E dizia assim. Dá uma olhada no Luiz. Ver se ele está bem. Meu Deus. Elas conseguem ainda. Cuidar da gente no meio do caos. Já viu como é que a mulher faz irmão. Ela faz 20 coisas de uma vez só. O marido não. Ela acorda de manhã. Quando ela acorda. Ela já passa e liga a cafeteira. Ela já pega. Já enfia um filho debaixo do chuveiro. Já bota o outro. Já passa. Faz a mamadeira do outro. E ela faz tudo. Ela consegue fazer tudo. Ela pega a roupa do banheiro. Já põe na máquina. E. E o bonitão sentado na mesa. Dizendo. Amor. Frita um ovo para mim. E ela consegue fritar o ovo. E ainda consegue ouvir ele dizer. Que a gema não ficou dura. Como a linha. Como ele gosta. Mas outro dia nós pregamos para casais. Vamos perder essa unção aqui. Hoje eu consegui fazer os homens chorarem. Meu Deus. O senhor fez os homens chorarem. Hoje vamos deixar ir chorando. Mas aprenda uma coisa querido. Se você não quiser ouvir Deus. Ouve sua esposa. Ouve elas. Elas são assim com o homem. Elas conseguem. E eu fui filmar o parto. E quando eles estão abrindo. Ele assim. Que ela pegou assim. Ela disse. Vem cá pastor. A doutora amiga nossa. Chamou. Pastor Luiz. Vem cá aqui mais perto. Não. Não. Tá legal. Aqui. Tá legal. Que eu puxei no zoom da maquininha. Assim. E eu vi ela abrindo. E pegou na cabeça dele. Eu levei uma bíblia. Eu levei essa bíblia. Que eu estou com ela aqui. Eu tenho algumas bíblias lá em casa. Que eu estou guardando para os meus filhos. Eu levei essa. Quando ela botou ele no meu colo. Enrolado. Passou ele no peso. Depois me botou para medir. E tal. E aí que ela botou no meu colo. Enfiei a bíblia. Meu filho. O seu primeiro presente na terra. O seu primeiro presente é essa bíblia aqui. Meu filho. E aí naquela sala. Deus me deu uma palavra. Deus disse. Filho. Sua esposa carregou essa criança por nove meses. Ela alimentou. Ela protegeu. Ela transferiu os sentimentos. Mas quem colocou essa criança ali. Foi você. Aí o Espírito Santo começou a me falar sobre ele e a igreja. Ele disse. A igreja gera os filhos de Deus. Por isso que o Senhor disse para a igreja. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Deus quer colocar filhos nela. A gente faz tudo, irmão. Para atrair pessoas. Pessoas que são atraídas por programas. Quando terminar os programas. Elas vão embora. Agora as pessoas que são atraídas por intimidade, querido. São legítimas. E o Senhor falou assim. Luiz. Eu quero que você passe mais tempo comigo do que com as pessoas. Então eu vou colocar vida. Eu vou introjetar vida dentro do seu Espírito. E você vai gerar. E o que você gerar não vai ser seu. Vai ser meu. Irmão, embora, irmãos. Embora Samuel foi criado na casa de um homem desviado. De um sacerdócio desviado com dois filhos endemoniados. Embora Samuel foi criado ali. A Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor. Se nós queremos uma geração que ouve a voz do Senhor. Nós precisamos que Deus ouça-nos. Ouça a nossa voz. Ófine e finéias. Sabe o que me encanta? É que ófine e finéias comiam do sacrifício. Eles metiam o garfo na carne antes dela estar pronta. Enquanto Samuel era o próprio sacrifício dado ao Senhor. Você pode imaginar Ana pegar o menino pela mão e levar lá em Siló. O menino acabou de mamar. Ela pega o menino pela mão e leva lá na casa dele. Na casa de ófine e finéias. E ela diz, ó, você vai ficar aqui. Mamãe vai vir visitar você todo ano. Todo ano ela levava uma túnica nova para ele. Porque se Deus nos ouvia agora, não importa onde os nossos filhos vão depois. Não importa onde eles vão ser criados, irmãos. Não importa se eles estão debaixo do quê. Por que você acha que ófine e finéias não tinham juízo para eles? Porque eles pecavam, adulteravam, roubavam e não acontecia nada de mal com eles. Por que nós conversamos hoje, eu e o pastor Wagner, sobre isso ali na sala? Porque naquele tempo a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. E se você está num ambiente que a palavra de Deus é rara e as visões não são frequentes, sem profecia o povo se corrompe. Agora, por que Nadab e Abiú morreram na hora que entraram com incensário no templo? No tabernáculo eles entraram com incensário e, puf, na hora foram fulminados, tiraram o fôlego de vida deles. Foi tirado. Por quê? Porque naqueles dias Deus falava com Moisés face a face. E se você está numa geração que a liderança fala com Deus face a face, irmão, o juízo é imediato. Nos próximos dias nós não vamos precisar de regras na igreja, nós vamos precisar da santidade dele. Pastor, e o que é que eu faço? Nada. Você só vai elevar o nível. Se você elevar o nível da santidade, o ímpio não permanece na congregação do justo. Por que é que você acha que Ófine e Finéias morreram? Você acha que eles morreram porque reteram uma parte? Não. Era deles, Pedro mesmo disse, é de vocês, vocês podem reter. Por que é que você mente ao Espírito Santo? Ófine e Finéias morreram. Ó melhor, Ananias e Safira morreram. Não foi porque reteram uma parte. É porque antes deles passou um homem ali chamado Barnabé. E Barnabé não reteu uma parte, ele deu tudo. Ele elevou o nível de justiça. A Bíblia diz que ele vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos. Não nos bolsos, nos pés. Porque os apóstolos pegavam aqueles recursos e compartilhavam com as necessidades. Com as necessidades. Ananias e Safira se deram mal porque entraram no mesmo púlpito. Na mesma fila que Barnabé passou. Se você quer reter uma parte, você não pode andar com quem está dando tudo. Você vai morrer. Se você quer reter uma parte, você não pode ter aliança com quem está fazendo tudo. Por isso quando algumas pessoas dizem, pastor Luiz, eu quero andar com você. Eu digo, vai lá em Itajaí conhecer a gente primeiro, irmão. Vai lá ver como é que a gente se move com dinheiro, com família, com filhos, com esposa. Vai lá ver a gente. Porque eu não quero que você se perca. Não, pastor, eu estou decidido. Não, vai lá ver primeiro. Vai lá, passa uma semana lá com a gente. Vai lá conhecer a gente bem de perto para você não frustrar depois. Não dá conta, irmão. Tem pessoas que vêm caminhar com a gente e não dá conta. Por causa do nível que a gente anda. Não porque nós somos melhores. É porque nós resolvemos elevar o nível de justiça. Nós temos que nivelar para cima. Se nós elevarmos o nível de justiça, nós não vamos mais precisar de regras. Deus não é um Deus de regulamento. Ele é um Deus de relacionamento. O regulamento é forte onde o relacionamento é fraco. Por isso que em todo lugar onde tem muito regulamento, é porque não tem relacionamento com Deus. Porque onde tem relacionamento com Deus, não precisa de regulamento. Porque as pessoas não servem a Deus por obediência, servem por honra. E a honra sobrepuja a obediência. Porque a obediência é uma atitude externa, mas a honra é uma atitude interna. Eu resolvo honrar porque eu quero honrar e pronto. Nós não precisamos de regulamento. Ou você acha que Deus queria criar regulamento. Não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo. Essa nunca foi a ideia de Deus. Se você ler isso do 19, você vai ver que essa não era a ideia original de Deus. Deus falou para Moisés, Moisés, traga meu povo aqui no Sinai. E diga para eles, não encostar no monte. No terceiro dia eu vou descer e vou santificá-los. E eles serão para mim um sacerdócio real. E eu serei para eles como pai e eles serão para mim como filhos. O povo disse, Moisés, manda bala aí. Pode dizer para Deus, vim sem problema. Esse é o problema, é que quando a unção vem, se a gente não estiver preparado para ela. Aquilo que nos faria viver pode nos matar. A unção fez mal para Saúl, mas ela fez bem para Davi. O povo disse, pode vir Deus, que nós estamos prontos. Quando a unção desceu, o povo saiu correndo. Quando houve clangor de buzinas, depois você lê êxodo capítulo 20, versículo 18. Quando houve clangor de buzinas, quando houve o monte estremeceu e houve fogo e relâmpago. O povo saiu correndo e disse, Moisés, fala tu conosco e ouviremos. Mas não fale Deus para que não morramos. E até hoje a gente prefere que alguém venha aqui e fale em nome de Deus para a gente. Até hoje a gente espera que alguém fale de Deus para a gente. Porque é verdade, é isso que acontece quando a gente ouve Deus. A gente morre. E o povo disse, Moisés, fala tu e ouviremos. Aí Moisés ficou no meio. Gente, calma, volta aqui. Deus, segura a onda. Pé. Aí a Bíblia diz que eles saíram correndo. Deus chamou e disse, Moisés, vem aqui Moisés. Sobe aqui comigo. Moisés subiu no monte e Deus disse, tá bom. Já que eles não querem ouvir a minha voz, então escreve aí. Não matarás. Não roubarás. Não adulterarás. Não falarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Mandamentos. Essa nunca foi a ideia de Deus. Escrever numa pedra. Leia Jeremias capítulo 7, versículo 20 e depois. Vai estar escrito assim, eu nunca vos pedi sacrifício de animais. Deus nunca vos pediu. Leia Jeremias capítulo 31, versículo 31 ou 34. Jeremias diz assim. Virão dias que eu farei uma nova aliança com a casa de Jacó. Com a casa de Israel. Não com a aliança que fiz com os vossos pais no Sinai. Porque eles invalidaram a minha aliança. Mas essa é a aliança que eu farei com vós. Eu colocarei a minha lei no seu interior. E ninguém mais ensinará o seu próximo. Porque todos me conhecerão. Desde o maior até o menor. Sempre vai haver maiores e menores. Mas todos precisam conhecer a Deus. Quando você andava no Velho Testamento. Tinha uma placa escrita assim. Não pise na grama. Aí você vinha andando. Não pisa. Aquela placa foi tirada da grama. Hoje colocada dentro de você, irmão. Hoje não tem placa nenhuma. Quando você vai pisar o Espírito Santo. Filho. Não pise na grama. Não precisa ter mais nada escrito. A Bíblia diz assim. Que a lei foi dada para os transgressores. Se não tinha a lei. Eles transgrediram o quê? Se a lei foi dada. Por que eles transgrediram? Se não tinha a lei. Para quê? Como eles transgrediram? Eles transgrediram os princípios. Deus se move por princípios. Nunca foi a ideia de Deus escrever para você ler. Não matarás. Não roubarás. Não. Aí apareceu Jesus. Mateus capítulo 5. Jesus disse. 5, 6 e 7. Ouviste o que foi dito. Não matarás. Eu porém vos digo. Se alguém fala mal do seu irmão. Já o matou em seu coração. Jesus não quebrou a lei. Só que ele viveu a lei na sua essência. Não na sua regra. No Velho Testamento estava escrito. Não adulterarás. Jesus disse. Quando tu olhares para uma mulher com olhar impuro. Já adulteraste com ela. No Velho Testamento você precisava ser pego em adulterio. Para ser apedrejado. Hoje não. Você está andando na rua. De repente você olha. O Espírito Santo diz. Cabeção. Não é sua esposa. Negócio é na hora, irmão. O juiz é na hora. Quanto maior foi a presença. Menor vai ser a regra. Ófine e Finéas não tinham juízo imediato. Porque eles viveram no tempo. Eles viveram no tempo. Que a palavra era rara e a visão não é frequente. Quantos pastores e pastoras tem aqui? Quantas pessoas que cuidam de outras pessoas. Em células, em grupos. Levante sua mão. Todos que cuidam de alguém. Você que lidera o ministério. Toca na igreja. Faz alguma coisa. Se você, se nós. Levantarmos o nível de justiça. As pessoas vão vir para a frente. Confessar pecado, irmão. Sem ninguém falar nada para elas. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E não disse. Seu pecador, seu ladrão. Só sentou na mesa. Zaqueu disse. Senhor. Eu sou ladrão. O senhor disse. Está bom, Zaqueu. Eu sei. Você é ladrão. Ele disse. Eu quero devolver tudo que eu roubei. Quatro vezes mais. O senhor disse. Hoje entrou salvação nesta casa. A presença de Deus. Que nós vimos uma onda dela passar aqui nesses dias. Mas as pessoas dizem. Mas eu não estou sentindo. Eu não tinto nada. Eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo. A presença de Deus você não sente. Você conhece. Na maioria das vezes que ele está fazendo algo. Você não está sentindo nada. E é quando você não está. Quando você está menos vulnerável aos sentimentos. É que ele está trabalhando mais em seu favor. Deus não te deu fé para confiar nele. Ele te deu fé para conhecê-lo. Você não precisa sentir. Eu não preciso sentir para saber que ele está aqui. Por que que eu sei que ele está aqui? Porque ele falou que estaria. Ele disse. Quando vocês se reunirem em meu nome. Ali eu estarei no meio de vós. Mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir. Esse é o problema. É que você acha que pode servir Deus com a sua alma. E quando você sente. Até a sua oferta é grande. Mas quando você não sente. Você fica em casa vendo fantástico. Porque eu não estou bem. Hoje não vou para a igreja. A sua fé é uma fé medíocre. É quando eu estou mal, cara. Quando eu não tenho mais força. Que a única coisa que sobra comigo. É a minha fé. A fé é uma convicção. Eu creio. Eu creio porque ele falou. Deus está levantando homens. Que estão ouvindo ele falar. De novo. O que ele vai fazer em Israel. Vai ser sobrenatural. O que ele está para fazer no Brasil. Pastores. O que ele está para fazer na América. O que ele está para fazer na América Latina. Nós vamos viver, irmãos. Um avivamento. Porque antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós vamos viver um grande avivamento. Mas como, pastor. Ah, cara. Você precisa acreditar nisso. Mas eu não estou sentindo. Não. Você não trata de sentimento, não, cara. Isso não fala de sentimento. Isso fala de ir além. Sabe quando que Samuel ouviu Deus? Ele ouviu Deus de noite. Samuel foi uma geração que Deus não precisou conquistar ela. Ela foi entregue para ele. Se nós entregarmos os nossos filhos. Eu tenho um filho de nove anos. Ele é apaixonado por futebol. Desde os cinco anos de idade. Eu comecei a perceber que ele tinha percepção musical. E eu percebi que ele tinha habilidade com os pés. Às vezes a gente estava assim em um restaurante. Ele dizia. Pai, ó. O Fernandinho está cantando. Eu disse. Aonde, Samuel? Escuta. Ele tem um ouvido para a música. Então eu percebi. Então eu coloquei ele na música. E na escolinha de futebol. Aí ele conta para mim. Ele diz assim. Pai. Quando acabar minha carreira no Barcelona. Ô menino de visão. Ele diz. Quando acabar minha carreira no Barcelona. Eu vou abrir uma igreja. Eu digo. Não filho. Se você for para o Barcelona. O pai abre uma igreja lá no outro dia. Ele diz. Para que? Eu disse. Para você dizimar nela. Se você jogar no Barcelona. Com o seu dízimo. Nós vamos abrir igreja na Europa inteira. Meu filho. Ele fica me olhando assim. Sem entender muita coisa. É uma geração que está sendo entregue para o Senhor. Irmãos. Samuel. Deus não precisou conquistar. Ele foi entregue. Nós precisamos gerar. Nós precisamos entregar para Deus. Amém? Amém? Só é seu, Joquebede. O que você já entregou para o Senhor. Só é seu, Ana. O que você já entregou para o Senhor. Só é seu, igreja. O que já está na mão do Senhor. É essa geração que foi entregue. Essa não será chamada e cabode. Essa geração não será chamada e foi-se a glória de Deus. Não. É uma geração que vai permanecer fiel até o fim. Samuel na velhice reuniu todo o povo de Israel e disse. Quando que eu vos toquei em alguma coisa. Quem de vocês tem alguma coisa para falar contra mim? Samuel disse. Quem de vocês? Todo mundo baixou a cabeça e disse. Ninguém, Samuel. Uma nação inteira. Se nós agora. Nós, os quarentões aqui. Se nós pagarmos um preço agora. Se nós formos para o altar. Fazer votos com Deus. E nos desesperar pelo amor de Jesus. E nos firmar na palavra profética. E ir para a intimidade com Ele. Nós vamos gerar uma geração que vai ouvir a Deus. Que vai ser entregue como um presente. Samuel significa presente de Deus. É o nome do meu filho. É uma geração que está sendo entregue como um presente para Deus. Pega Deus. É o teu presente. Quantos estão dispostos a ingerar e entregar para o Senhor? Homens que são entregues como oferta. Esse contraste. Esses homens que foram entregues. Eles podem ser criados em qualquer lugar, irmãos. Eles nunca vão se corromper. Pastor, o que é preciso? Não pense que foi só você que recebeu nesses dias aqui. Eu recebi muito também. Deus instalou algumas coisas dentro de mim. Nessa noite, Deus quer trocar. O que está aí dentro. Os desejos por clamores. Se você tiver coragem de trocar os seus desejos por clamores. Senhor, tira todos os meus desejos pessoais. Deus não tem uma visão que inclui só você. Deus não tem um ministério que é só você que recebe. Que é só você. Não. Fique de pé comigo. Está denso aqui nessa noite, irmãos. Está denso. Nos próximos dias, Ele vai começar a pedir algumas coisas para você. Se preparem. Ele vai pedir. E é melhor que você entreguem antes que Ele tome. Nos próximos dias, Ele vai pedir algumas coisas profundas para você. Algumas renúncias. Quando eu cheguei aqui, que o apóstolo Cristiano foi me buscar no aeroporto com o Alain. Ele foi me contando, vem me contando, dizendo que vocês estão vivendo um tempo. Que estão trazendo ofertas. E estão dando carros. E estão... Está uma coisa sobrenatural. É assim que começa, irmãos. Amém. E mil... Em 2003, eu convidei um amigo meu para fazer uma conferência missionária em nossa igreja. Ele estava indo para a África. Nós éramos uma igreja com duzentos, duzentas pessoas, trezentas talvez, quatrocentas, não sei. Eu nunca parei para contar muito. E aí, ele foi fazer uma oferta missionária lá, na nossa igreja. Ele disse, eu quero fazer uma oferta missionária com vocês. Eu convidei ele, e ele depois me confessou. Ele disse, como, gente? Como? Ele falou, Luiz, eu fiquei pensando, quando você me convidou, o que é que a sua igreja pode me oferecer? Eu estava indo para missões. Depois que ele confessou, Luiz, eu não esperava grandes coisas. Nós somos uma igreja... Éramos uma igreja chamada do bairro Invasão. E ele foi. Mas naquela noite, que nós fizemos a oferta missionária para ir para a África, o primeiro carro foi o meu. Eu tinha um templo. E eu dei a ele. E as pessoas começaram a trazer. As crianças, elas vinham e tiravam os seus brinquinhos. Elas botavam no altar e caíam na unção. Crianças que hoje eu já fiz o casamento delas. Algumas delas estão comigo no ministério hoje, trabalhando. Pessoas que foram em casa buscar, nós ficamos 45 minutos fazendo ofertas. Sem palavras persuasivas, só choro e lágrimas. Teve gente que foi em casa buscar bicicleta, computador, vinha com computador com HD nas costas e jogava no altar. O pastor Irineu Gruber, meu amigo, ele sentou no chão e começou a chorar. E dizia, cara, eu nunca vi isso. E eu disse, nem eu. E aquele dia Deus me falou, Luiz, a oferta que vocês estão dando hoje para esse ministério e para a África, ela vai romper no mundo espiritual. Irmãos, no outro dia nada aconteceu. Nós continuamos no mesmo lugar. Estamos no mesmo lugar até hoje, no mesmo galpão. Nossa igreja é quatro galpões. Mas nós temos andado no mundo inteiro. Investindo em nações. A maioria das nações que eu vou, eu vou com a passagem que nós compramos para mim. A maioria dos lugares que eu vou, eu levo recursos para ir nas nações. E quando o Cristiano me falou isso, que estavam vivendo um tempo de ofertas, isso e aquilo, eu venho pensando comigo, vocês vão começar a viver um tempo. Sobrenatural de missões. As nações vão começar a correr para vocês. Porque se vocês querem viver isso, o sonho de Deus, o sonho de Deus são nações. A herança dos filhos é nações. Ele diz, pede-me. Tu és meu filho, eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. A herança dos filhos não é o céu, é nações. A herança dos filhos são nações. Vocês vão governar sobre nações. Quando há um desapego material, irmão. Então Deus pode entregar coisas espirituais para uma geração que está desapegada materialmente. Deus está disposto a dar a vocês tudo o que vocês estão dispostos a devolver ao Senhor. Eu declaro um nível de dons sobrenaturais, de sinais sobrenaturais nesse ministério, nessa cidade de Taubaté. Nós declaramos céus abertos sobre Taubaté em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que pessoas virão de longe, de outros países, ver o que está acontecendo aqui em Taubaté. Por causa das igrejas e dos pastores que aqui vivem, dos irmãos que aqui vivem. A simplicidade do Senhor vai pegar vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre isso. E declaro isso sobre as vossas vidas em nome de Jesus. O nível sobrenatural de maturidade. Meninos que hoje estão na faculdade se preparando. Deus vai prepará-los para as nações. Lá na nossa igreja tem meninos estudando para serem embaixadores em outras nações. Eu quero profetizar isso para você, Taubaté. Tem um altar aqui na frente. Faça votos nessa noite. Se desespere nesse altar. Receba essa palavra profética. Volte para casa e entre em intimidade com o seu noivo. E você vai gerar o que você jamais imaginou que podia gerar. Uma geração que vai ouvir a voz do Senhor. Uma geração que pode ser criada em qualquer lugar, mas ela vai ouvir a voz do Senhor. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça invade-me. Se desespere nessa noite. Vá além dos seus pedidos. Vem limpar, brilhar, esplandecer o meu primeiro Senhor formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama! Acende a chama! Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, esplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra! Tua palavra! Tua palavra! Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa. Minha coroa eu lanço aos Teus pés pra me lembrar. Que a minha recompensa. Que a minha recompensa é Tua glória. Tua glória vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu lanço aos Teus pés pra me lembrar. Que a minha recompensa é Tua glória, viva em mim Toque essa geração com fogo Deus, com fogo, toque com fogo, fortalece esses homens, fortalece essas mulheres Deus Dá palavras de vida para essa geração Senhor Papai, leva esses homens e essas mulheres para níveis altos Deus Revelações profundas Deus, coisas sobrenaturais meu Pai, leva os Deus, faz coisas grandes com eles Senhor Chore mesmo, se desespere, se desespere porque você vai gerar uma geração que ouve a voz dos céus Chore mesmo, se desespere porque você vai gerar uma geração que ouve a voz dos céus Eu quero me apaixonar Glória Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Eu quero perder o sono Outra vez, outra vez, outra vez Queimando de amor Eu tenho fome eu tenho fome, fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti, eu tenho sede, fome de Deus, recebe sua palavra, pegue essa palavra e viva nela, viva com ela, viva, aleluia, aplaude o Senhor por isso. Eu me apaixonar, eu tô desesperado. Eu gosto demais desse barulho. Eu me apaixonar. As pessoas que mais fizeram a terra, foi as pessoas que mais pensaram no céu. Ah, 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 ah. Mais Deus, toque os mais Deus, toque os mais, toque os mais Deus, toque os mais. Jesus 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 Yes, 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 yes. Recebe, só receba, só adore, esse é seu tempo, é o tempo de receber. Esse é o seu momento. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. favor libera aqui Deus o batismo do teu amor derrama aqui Deus a doçura do teu favor libera aqui Deus o batismo do teu amor derrama aqui Deus a doçura do teu favor tens meu amor tens meu coração meu tudo é para ti meu tudo é para ti tens meu amor tens meu coração meu tudo é para ti tu és o único em quem me agarro és meu amor és meu amor tu és o único em quem me agarro és meu amor Jesus Jesus Deus tens meu amor tens meu coração meu tudo é para ti tudo é para ti tudo é para ti glória tudo é para ti tudo é para o teu nome tudo é para a tua glória Tens preeminência em tudo o que eu fizer Sejas o primeiro em tudo o que eu fizer Tudo é pra Tua glória Tudo é pro Teu nome Tudo é pra Tua glória Tens preeminência em tudo o que eu fizer Seja o primeiro em tudo o que eu fizer Foi um prazer serví-los na mesa do Senhor E sabe o que eu aprendo? Quando o Senhor mandou buscar convidados para a sua mesa Ele disse, ide por todos os cantos e trazei convidados para a minha mesa Se a mesa é dele, os convidados são deles, não são nossos É Ele que traz os convidados A mesa não é minha, é dele Eu sou só o garçom da festa Não sou eu que decido quem senta na mesa O meu trabalho é trazer convidados para que a casa fique cheia Mas mesmo a casa cheia Quando ele percebeu que um estava sem veste de núpcias Você sabe o que é veste de núpcias? Veste de núpcias É o que uma mulher compra Quando vai ter a primeira noite com o seu marido Veste de núpcias não é pra mostrar no púlpito Veste de núpcias só quem vê é ele O seu marido Veste de núpcias, fala de intimidade É uma roupa que você põe pra ele Só pra ele Não é uma roupa que você põe Pra mostrar pros outros Não se impressione com os pregadores, irmãos Se impressione com ele Vá pra intimidade E ele vai tocar você como ninguém pode tocar você Nós, os pregadores, podemos ativar seu espírito Ativar seu chamado Mas nós não podemos tocar você como ele pode tocar você Nós não podemos te dar nada Só ele pode te dar Foi um prazer serví-los Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor